Agora, lá em cima, olha o Kiari, já tá tentando achar o Gigo, vai pro batinho adversário, flash por flash, o Stein é colocado, a Sentinela vai lá pra poder dar a visão, será que o Gigo tem como? GOOOOOOOL! Então, a Red tá rotacionando muito bem, tá abrindo o mapa e tá se aproveitando da pressão, a Falcão precisa que o mapa melhore pra eles, pra eles poderiam aproveitar melhor o House. Olha, Dudu, a labareda solar não pegou, você já deu a call, você falou, a luta estourou e tá lá, o chute pra cima do House, ele acaba sendo eliminado, o João é o próximo da fila, o Gigo tá chegando pra poder buscar a eliminação e é quem vai à frente, o Aedes. Muito bem, abriria bastante espaço, mas ela já retomou, já usou teleportar na rota inferior. E olha que vai ter a luta aqui embaixo, foi pra frente já o Boca, tem teleporte chegando na parte de trás, o Aedes vem trabalhando, já desce por ali o Stein do Crestiel, ele vem na backline inimiga, obrigado a altar imediatamente. Consegue a colheira pra cima do Aedes, mas não vai dando certo, porque olha o Gigo atrás, junto dele vem trabalhando o Avenger, e o time da Red vai com tudo pra cima da Redemption. Vai tendo manter a união pra cima do Crestiel, mas ele vai ser eliminado, fica Double Kill na mão do Titã, e agora é o time da Redemption que tá numa situação complicada, o Glow ainda vai na Corrida das Sombras, o Boca tenta fazer o follow-up na sentença, mas tá solto o Titã, do Triple, desce a tempestade, ele pode buscar o quadra, pra cima do Glow ele vai batendo, é pra virar pra cima do Riva, já tá lá a eliminação, fica neutralizado. Na mão do Gigo, vai que ele vai devolvendo, bate no Glow, é Ace, é Quadra, Kill do Titã, e o time da Redemption foi obliterado nessa luta. Olha a luta no meio de todo mundo, já girou por enquanto o Zirig, vai rolar teleporte atrás, o Aedes vai sendo obrigado a correr, o Titã também, reposicionando o time da Red, agora com a chegada do Gigo. Eles podem tentar virar um pouco, mas o Aedes tá fora da luta, o Kabu vai tentando salvar, virando o Titã na parte de baixo, a lâmina é utilizada, e olha o Avenger sozinho batendo, agora justamente pra segurar o Byte, é que ele e o Gigo já busca mais um abate. A luta do time da Red vai dando bom, a Rensga não tem o que fazer, o time da Rensga foi obliterado nessa jogada. Aquela última luta, o Matsu tá num ponto interessante, a gente comentou, três itens, já tava avançado, e o Vasco quer mais. Pra cima do Matsu Kaze, no teleporte, não tem o que fazer, a lâmina solar do Kabu, na sexta de três pontos. Colocando dano já também nessa T2 da roda do meio, o Kiari quer tentar forçar, vai pra cima, vamos ver, ele não faz o flash pra garantir o atordoamento, mas o Erasus já garante esse pilar. Vai ter a virada do Avenger pra cima dele, consegue recuperar um pouco dessa vida, e pega a vida demais, porque ele rouba a vida inteira do Kiari na jogada. Ele sozinho vai pra cima agora de dois jogadores, a onda de choque é otimizada pra cima dele, mas o Fleck junto do Erasus não tem o que fazer. Olha o que o Avenger tá fazendo sozinho contra três jogadores nessa partida. E lá em cima, o que ele disforça pra cima do Kiko, mas vai ter a chegada do Aedes, justamente na forma de Neganar que eu comentei. O primeiro atordoamento vai passando na base do flash, bateou, pivou, girou, a tempestade desce, e é first, but, na mão do Aedes. A forma como eles estão jogando em volta dela, parece que tem mais do que eu tô. Querem mais, eles querem a bate pra cima do Cressiel, o Avenger tá por lá, a passagem sombria acaba sendo utilizada. Tá dormindo o Cressiel embaixo da torre com a Coneira, com o Dano Govende, ele vai acabar indo de base, vai ser mais uma torre a favor do time da Red. Olha a tentativa de luta na rota do meio, o Titã acaba não conseguindo a sua ultimate, pra cima do time adversário. Já ulta por enquanto o Riva, tá com o Bocajúnior no meio do pagode, passou em branco o Cabrito, não tacou pro alto. Vai o Guigo, tentando fazer o seu, pra cima do 7, já tira essa eliminação, pra cima de quatro jogadores inimigos, a passagem tira ele do meio de tudo, mas tá pegando fogo e é eliminado pelo Bocajúnior. Vai pra cima o Eds, tira a eliminação junto do Titã, a segunda agora vai descendo, a corrente e a sentença definem o destino desse jogo e o time da Red vem, pra poder garantir essa vitória, pra poder ainda mais ficar à frente do campeonato, pra ficar à frente aqui do circuitão. A Red com os meninos evoluindo, mostrando seu jogo bem, pra colocar essa torre ao chão, pra agora também destruir esse Nexus e deixar pra vocês o GG da Red! E aí, ó, ó como tá a preparação. Mano, você não tá vingando, né? Faltando 15 mil pro jogo, é isso. Fala, é isso, cara. Olha esse cara, virou repórter, é louco. Que porra é isso? Tá muito frio, mano. Que aí, Zé, desligou rápido. E aí, vingador? E aí? Quais as expectativas? Hoje? Sacolado. Ó o Guigo, ó o Guigo. Esse é o Guigo? Esse cara é repórter da Red. Agora eu tô de repórter aqui. Repórter? Que fita é essa aí? Preparado hoje? Não. Pra ser campado de novo? Hein? Mais um jogo? Nunca tô preparado pra tomar isso. Nunca, né? Se o Guigo sai de controle, complica demais. Inclusive, ele já vai pra cima, eles vão fazendo essa troca e olha o Cabu na rota de baixo com o Titã. Já pega esse primeiro pro chão, tá pegando fogo a jeans! Fala! Vai trabalhando aquelas sentinelas, fica somente essa vermelha e olha o Cabu. Já foi a sentença, esfolou pela parede, o escudo! Bem mais tranquilo e no fim das contas, o Arauta é utilizado na rota do meio. Só que o Enel, pra cima do Guigo, na rotação do rio, passa aquele dano real, o Guigo. Vamos ver se ele sai pela parede, o flash de atordoamento, passa agora o Cabrito. Último ataque que é utilizado, o Guigo solou o Enel! Vamos ver nesse dragão agora, já pegou a corrente, subiu a caixa, vai tentar sair o Kenneth, está acendido. Pode vir o as na manga, cai a redenção pra tentar salvar. O Cabrito Infernal vai passando, tá com os jogadores pro alto, são dois. Mais uma corrente bem colocada no Cabu, ó, vem deixar lá. Já chega, cobra essa eliminação. O dragão deixa em cheque também a van. Meu Deus! Eles vão ser obrigados a sair, mas tem um teleposta nas costas, o time da van quer buscar essa luta. O Enel já vai em cima de todo mundo, o Ursaú, o Tô no meio, a caixa levantou, volta o Kenneth. É Dinguid agora da van, será que eles conseguem correr? Passa a barragem incendiária, não pega ninguém, flash do Kenneth pra poder sair exatamente do dano do Avenger. O Guigo volta, vai tentar trabalhar pra cima do Enel, boa colheira colocada, o Kenneth tá sem fita no meio de todo mundo, acaba sendo eliminado, o Avenger busca essa eliminação. Young recebe a cusparada, a segunda é double kill na mão do Kog'Maw. É o Pacílio buscando seus abates, o Enel agora vai saindo, vai saindo é nada, porque também vai de base, só sobra Albini. E o Guigo tá lá pra garantir que ele não vai conseguir correr. Gente, olha, acompanha comigo, olha onde ele tá no mapa, ele tá vindo de dentro da selva, de dentro do vermelho. A Red vai ter que... Toma cuidado, mentira! O Avenger fez o clutch, tirou a eliminação pra cima do Albini, o Kenneth ainda foi visto! A luta que podia ser boa de Zanda, o dragão fica na mão da equipe da Red, e o Kenneth agora fica de oferenda! Puta, Carlos! Tá lá! Principalmente porque tinha feito o seu salto, e olha aqui embaixo, o bom atordoamento do Cabu, tá pegando o Pog'Maw, o Titã também! Tá lá! É a first, but the one is real! E agora, olha lá embaixo, o Aedes na velocidade, foi pra cima no Flash, já tem um atordoamento justamente pra cima do Guiong, ele traz de volta o escudo gigantesco, ele tá vivo! E tá lá o Titã, pra buscar esse abate! Tempura colocada pra cima do Enel, a bolha do Soninho no pé, ele dá o dash pro lado! A lentidão é aplicada embaixo da torre, o Cabu puxa o agro, já recua! É double kill na mão do Titã, é double kill na mão desses Reels! Mas, ok, inicial, o piloto vai pra cima dele junto com o Enel! O Titã voltou pro Rio, tem a chegada do Cabu, no meio do time dele, ele ainda tá vivo! Tá nada, o Enel tá lá, pra poder buscar esse abate! O time da Red tá na rota do topo, vai tentando buscar alguma coisa, mas não vai funcionando! A bolha do Soninho pegou, vai chegar lá o Bob Endo, meu Deus! O Guiong tomou ali uma pancada imensa na cabeça! A flecha de cristal colocada, tem um produto de cima do Cabu, pra poder impedir o início de luta da Havan mais uma vez! Vai no meio de todo mundo, o Guigo vem trazendo o seu! O piloto vai, sai, sem vida, recua, recupera um pouco, e o Kennedys no meio de todo mundo acaba sendo abatido! O Enel tá do lado, tentando buscar, mas olha o tamanho do escudo do Aedes! O Detroit Smash colocado pra cima do piloto, ele não tem por onde sair, ele no pit swap, o Guigo chega pra buscar essa eliminação! E o Titã com o teleporte agora tá de volta! O Enel vai sendo obrigado a correr, já tem a jornada do Cabu pra cima dele, o primeiro alto ataque pegou, o segundo também tá lá! O disparo não pega, mas é na base do alto ataque, que o Cabu também busca essa eliminação! Não, paga um tirão, bateram nessa torre, tem o Engage na rota do meio, já passou o Cabrito, passa também a flecha do Finstal, mas passa em branco! Só que é a Têmpora, que consegue segurar, e do outro lado o Guigo ainda busca uma eliminação solo pra cima do piloto! Ele chega no flanco, vai fazendo o seu trabalho, dentro da poça de sangue, o time da Red vem! Pra poder garantir a vaga, pra poder garantir as eliminações, é Double Kill na mão do Guigo! É Double Kill também na mão do Avenger, o time da Van Liberty foi obliterado nessa luta! O time da Red vem pra garantir o seu sonho, pra chegar na final do circuitão! Essa primeira torre tá no chão, a segunda torre também vai sendo focada, só sobra o Nexus! E pra Red agora, o resto é história, porque é GG pro time da Red! Transcrição e Legendas por Quintal Todas as emoções, todos os dramas, todas as histórias encerram hoje, e uma dessas duas grandes organizações vai ser coroada com mais um título, o título do Circuito Desafiante, V7! E vamos nesse respeito empurrar a T3-2 e pegar o Guigo, tá todo mundo atrás dele! Ele ainda tem a poça pra poder sair ali se for necessário, ele ultou, vai pra dentro da proteção da sua torre, e ele sai tranquilo! Vai tentar trabalhar com ele, o Will ainda tá ali pela lateral, eles tão esperando o máximo possível! Não aconteceu um roubo, o Will ainda consegue voltar, mas o Guigo foi à frente! Pode ser a primeira eliminação na mão dele, o Will acaba quebrando o cronômetro! Bom campo do Bruce, é pra poder salvar, mas o Avenger! A sua sentença, mas dessa vez o Real sai livre! E do outro lado o Guigo, sem vida, numa situação difícil, a passagem pra salvar um flecho pra ter certeza de que o Guigo não estaria em apuros! Vai botando esse buff do varão no Minion Cleão, na rota do meio, essa torre, a primeira vai descendo, é só lança, 10 bola, vai pra cima, sobe a caixa! A chegada do Guigo pra tirar a eliminação, o Riddleston ainda tenta descer, um instilistido, uma eliminação boa pra cima do Cabo, mas olha o Guigo! Lá atrás, buscando os abates, é Double Kill na mão dele, ele tem esse monstro pra cima da base inimiga! Não, mas ele tem que tirar o abate, e agora Guigo no planto, vai trabalhando, pra cima do Jojo! Ele ainda pode chegar, tentou o enraizamento, o Titã não conseguiu, as cortinas se abriram, a lentidão é aplicada, o Guigo tira mais um abate, o Jojo sem vida! Dessa vez o Titã fica com mais um, e a Red agora vem de novo, pra buscar as eliminações, pra cima da Team One! O Aedes vai colando, o Will tá com o cocavido, o Flash ele vai pra dentro no covil, essa briga vai estourando, no golpear o Will leva pra casa! A âncora já pega, nas profundezas é First Blood! Fica na mão do Cabo, a chegada do Avenger pra tentar buscar o seu, o Will vai ser enraizado, tá com pouca vida, um auto-ataque, o Avenger puxa a sua eliminação! Agora o Guigo foi pra cima do Sky Bart, ele não sabe da presença do Will, já tomou essa exaustão, desviou do Carneiro! Ele mais uma vez vai pra cima, não quer saber do 2v1, o Takah Tos! O Aedes busca o seu, o Guigo busca o dele, além disso, é neutralizado o Will! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha esse Guigo vai trovar no cu! É um Deus, mano! Caralho! Ele é um Deus, mano, ele é um Deus, ele é um Deus! Vai levar a torre ainda, pô ele é perfeito, sério mesmo! Ele é um Deus, mano! Aumenta a multa! O Dragão não sabe se vai, se fica, o Marabrio no meio, da carão pro alto e uma boa, Aedes! Olha aí, vamos ver se vai ser esse barão da One Nego, será que rouba o Avenger tá do lado? Roubou! Pega o Avenger! Eles voltam rapidinho, o Guigo já tá por lá, inclusive! Busca seu primeiro atordoamento, o Dex está exposto, a One tentava fazer o seu, mas a última do Guigo não deixa! O aprisionamento é pra cima do Aedes, não funciona muito! Boa eliminação do Bruxer, tira a primeira, mas o Guigo já puxou a sua! Puta, Kastos, pra poder eliminar a vida inimiga! O Guigo já foi pro Double Kill, tá sem virar o PBO! Como a lentidão, o time da Team One, o desespero vai batendo! É Free! Bom Kill na mão do Guigo! Passa a barragem incendiária, não acha o Jojo! A One consegue cobrar pelo menos uma eliminação! O Will tá por ali, pra cima do Avenger, o chute, a chegada do Pedro lá do lado, ele quebra o seu cronômetro pra poder sair vivo! Foi à frente, o Aedes acaba sendo abatido! A bolha do Soninho pega atrás no Bruxer, o Jojo chega do outro lado, reposiciona! O time da Team One tá sem vida, o Titã agora tá no momento pra poder buscar os abates! Ele já tirou a primeira, o Guigo vai na base do soco, o Titã tira a segunda, o Titã tira a terceira! O Titã vem pra fazer o seu Triple Kill aqui no Sepultão! Aí sim, homenagem pro Dudu rodando, pegaram o Jojo, mas sumir não vai! O escuro dele no último segundo, a Tempera dessa vez pega dois jogadores! Olha onde vai o Guigo! Tirou a bate, pra cima do Jojo, vai ser atacado pro alto, o Rebeu ainda tinha sido colocado pra dormir, ele puxa as penas, mas o Capu sai com essa eliminação! Não pode dormir todo mundo, o Barão acabou caindo, o Tempera pega também ali atrás, mas foi no clone do Ceibart! Ele recebe muito dano, deve ser eliminado, ainda tem um escudo só que o time da Red não consegue avançar! Agora sim, o Avenger chega lá, tirou a eliminação do Jojo! Ceibart vai ali na lateral, o Guigo já trabalha pra cima dele, a tentativa de engage tem que ser agora! A Beyblade utilizada, Titã no catback, vai trabalhando! Ele, o Avenger já tira o Jojo de jogo! Essa margem incendiária, o Will vai sendo focado do lado, é Killing Spring na mão do Edges que já tira a eliminação! E agora, pra poder garantir o título, pra poder garantir o campeonato, o segundo split do circuitão! A Red vim pra cima, pra poder fechar esse jogo, a torre já foi eliminada, só sobra o Nexus, ele vai pro chão! E é GG! O time da Red, que é Nitskalunga, é campeão do segundo split do circuito desafiante! Ó, onde o Top vai entrar? E é só paciência, tá? Paciência! Paciência! Mano, só acha o Kong, só acha o Kong, só acha o Kong, só acha o Kong e é isso, galera! Ó, bufa top, Cabo, bufa top, Cabo! Deixa o Cabo bufar a top, viu? Troca, sai, eles vão vir aqui dando! É assurro que eles vão querer a tropa, com agulho doido! Ó, tá aí, recua, recua! Olha na top, olha na top! Ó, vem, 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 entra, entra, entra! Por baixo, por baixo, o Wave de baixo, não fica junto, não fica junto! Ó, Guigo, cê vai ultrar e a gente vai bater na torre! Ô, Cabo, ultraback deles, se eles deram engage, ó, a gente tava chamando... Não, Cabo, espera os minions comer eles, pô, não? Sim, 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 a gente vai fazer isso, pô! Slow, slow, slow! Ó, os minions tão comendo os cara, relaxou! Ó, olha o Guigo no cara, velho! Ó, tem a back, 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 tem a back! Calma, calma, para de falar, para de falar! Para de falar o caralho que é o Guigo no cara! Caralho! 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 Na puta, mano! Caralho, coelhão! Porra! Panta aí, cara! Meu Deus! Vai sim, moleque! Vai, moleque! Caralho, coelhão! Caralho, coelhão! Porra! É isso aí! Mas vamos! Boa, coelhão! É assim? Caralho! Boa, chabulinha! Caralho! É campeão! Porra! Porra! Porra, caralho! Porra, caralho! Jesus! Estar! Estar! Is protegas! Um, dos pecados! Aleluyor! Cut AC! Ele falou que quer que é em divindação! Cola! Adale é!!